Nayara Moura, quais são as informações sobre essa barbaridade, né? A gente nunca se acostuma com a maldade, né? Que um ser humano, se é que pode ser chamado de ser humano, pode chegar. Nayara. Pois é, Branquinho, um dos crimes mais bárbaros que se pode cometer contra um ser humano é uma criança, né? Só de nove anos. E esses abusos, Branquinho, já aconteciam há cerca de um ano, viu? E o próprio acusado aí, o autor, confessou o crime. Mas vamos conversar mais com o delegado titular da Delegacia de Aragoiana, o doutor Arthur Fleury, está aqui com a gente. Ele vai contar mais sobre esse caso, inclusive como a polícia chegou até este homem. Primeiro, boa noite para o senhor. Esses abusos já aconteciam há um ano e ele mesmo confessou, doutor? Boa noite, Nayara. Boa noite, todos do Cidade Alerta. Sim, a gente soube através da mãe da criança, que chegou a notícia, a criança contou para a mãe. E a mãe chegou à delegacia e a gente pôde agir rápido, né? Esse caso já ocorre há cerca de um ano. Ele confessou três abusos sexuais. E o que mais chocou a polícia foi ele jogar a culpa na criança. Ele fala que a criança se insinuava, uma criança de nove anos, que é sobrinha dele. Ele aproveitava os momentos que a mãe saía para cuidar das crianças, que ela tem mais outras três, quatro crianças lá na casa, e abusou dessa menina três vezes. Pois é, para a gente entender como isso tudo teria começado. Primeiro que ele é casado com a tia biológica dessa vítima. E foi a própria criança que contou para a mãe? Como foi isso? Sim, a criança relatou à mãe, né? Que passou para o conselho tutelar, que passou para a delegacia. A criança não pode ser ouvida em sede policial. Então, nós juntamos todas as provas que tínhamos, ouvimos as testemunhas, e ouvimos o próprio suspeito aí, né? Que o tio, que acabou confessando perante a presença de advogado, que foram três vezes que ele cometeu o ato sexual com essa criança, justificando essa forma de que ela teria se insinuado, enfim, nada justificável, né? Ele não estuprou uma criança de nove anos, e agora a gente pediu, agora não, pedimos a prisão temporária dele por 30 dias, foi deferida, e vamos pedir a prorrogação, e provavelmente, se tivermos elementos, a conversão em preventiva. Pois é, e a família ficou chocada, né? Com essa tentativa de justificativa, que isso não pode ser levado em consideração, dele falar que essa menora, essa vítima, essa criança de apenas nove anos se insinuava para ele. O senhor me dizia que ele estava acompanhado de um advogado muito frio, ele confessou tudo, doutor? Confessou tudo, tranquilamente. Agora, seguimos a investigação para saber das outras crianças que teve, né? Ou não há abuso também, que tem mais três crianças menores lá de nove anos, e agora vamos aguardar o fim da investigação para concluir esse inquérito. Já tinha passagem? Não tinha passagem. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para o senhor. Olha só como choca, né, Douglas? Ele tentando justificar o que não dá para justificar. Um crime aí, bárbaro, como você mesmo falou, ao me chamar. Um crime que deixa a gente chocado, uma população inteira, e acaba com a inocência de uma criança. Diga. Com certeza, Nayara. Muito obrigado, agradecer, já quero agradecer ao delegado Arthur Fleury aí, gente fina demais e que faz um trabalho, modéstia à parte, né? Impressionante ali na região de Abadia, Guapora, Goiânia, aquele pedaço todo ali. Obrigado. Obrigado.